Nós estamos de volta, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque eu estou recebendo como convidado, estou brincando, é claro, nosso papo está sendo super gostoso, super amigável, e o que a gente aprende aqui é brincadeira, né? O Ricardo Ventura, psicanalista, e também um cientista comportamental, que está nos explicando as diferenças no comportamento das pessoas que optam por não contar a verdade para as outras. Eu fico pensando o seguinte, a tua mulher se queixa muito que você enche o saco dela? Você sabe que isso é uma pergunta... A pessoa chega em casa e fala, ô, bem, essa laranja está boa, fala, ah, não, foi baratíssima, não foi, não, eu estou vendo, você está me dizendo que não foi, como é que é isso? Décio, na realidade, como qualquer casa, quem é a espiã ali, quem consegue, é ela, é ela que consegue... A psicanalista é ela. É ela, ela que me coloque ali no banco dos réus ali e metralha. Mas aí como é que faz? Você diz para ela, você está mentindo, ela diz, não, é você que está. Pô, aí empata a zero, zero. E aí, como ela sempre tem razão, eu tenho que aceitar. Claro, né? Aí não tem jeito. Em toda briga de marido e mulher, eu acho que é muito fácil a gente evitar danos maiores, porque quando a mulher briga com o marido, é fácil não brigar. É assim, ela está com a razão, você não. Pronto. Pronto, acabou. Entenderam? Né? Ou a última palavra é a nossa, a gente fala, tudo bem. Tudo bem, você tem razão. Pronto. É, né? Então, mas diz uma coisa, é claro que você já encarou e vai encarar ainda inúmeros casos de psicopatas, de megalomaníacos, etc. É verdade que você já afirmou que todo psicopata é um assassino, se não já verificado isso, já carimbado isso, mas em potencial? Esse é um grande mito, isso é muito interessante. Não necessariamente, pelo contrário, a maioria de quem realmente tem o transtorno de psicopatia ou quando você pega um transtorno de personalidade dentro de social, que é o psicopata ou até o narcisista, você vê pessoas muito mais na sociedade com cargos comuns do que pessoas atrás das grades ou que estão ali cometendo um crime de morte, de vida ali. Entendi. Então, o psicopata, muitas vezes a pessoa confunde muito, é que essas duas palavras, as narcisistas e psicopatas, elas estão prostituídas na situação de toda pessoa violenta, a pessoa, nossa, é um psicopata porque matou a outra lá com uma machadada, não tem nada a ver com a ligação com a outra. E todo narcisista se masturbe em frente do espelho. É, ou é aquela situação de, ah, é muito soberbo, com o ego lá em cima, megalomaníaco e tal, e não tem nada a ver quando a gente fala de transtorno de personalidade. Agora, você tem muitos dessas, eu sempre falo o seguinte, portas abertas e portas fechadas. Então, imagina assim, o transtorno de personalidade, você nasce com ele, você não aprende, você nasce. Então, imagina que nasce um no meio de uma facção, nasce lá um psicopatinha no meio da facção e nasce outro sendo um mosteiro budista. Quais são as possibilidades que eles têm? Quais são as oportunidades? Talvez esse aqui realmente vai virar um assassino frio, cruel, vai finalizar ali os seus oponentes com ritos de crueldade. Agora, esse aqui virou um monge budista, mas ele tem a personalidade antissocial, ele tem a psicopatia. Então, o máximo que às vezes ele vai conseguir fazer é o quê? Ah, vou botar todo mundo de joelho no milho para rezar, para criar um mantra ali. Ah, vai ficar três dias só tomando água. Então, são portas abertas e portas fechadas e a pulsão dele continua. Se ele vai para ser um juiz, de repente ele vai cometer ali atrocidades com a caneta dele e vai com a cabeça dele. Na boa. Na boa. Se ele às vezes é um médico, ele vai ali abrir, operar, costurar, fazer e tipo, está tudo bem. Eu gosto de mexer com a vida e com a morte, sabe? Eu entendi, mas nós temos um vídeo aí que talvez ilustre melhor isso que você está dizendo. Põe no ar. Onde é que está essa linha aqui de vídeo Ted Bundy do Steve Jobs, entende? O objetivo. O objetivo. De novo, portas abertas e portas fechadas. Por exemplo, o Lobo de Wall Street. Cara, ele acabava com as finanças de muita gente. Às vezes de velhinhos ali que estavam com o dinheiro a vida inteira. E ele sabia que ia acabar com as pessoas, ia prejudicar, mas tudo pelo objetivo dele de conseguir mais milhões e mais milhões e mais milhões. Então você vai ver CEO, você vai ver dono de empresa, você vai ver tudo aquilo que você consegue ter um controle. Então, juízes, líderes religiosos, que tem aquela situação de eu vou mandar agora as pessoas fazerem essa vigília aqui e tal, tal, e eles vão fazer. E além de mandar... Perfeito. Você entendeu? Eu não só entendi como concordo em gênero, número e grau. Algumas das ocupações em que você citou, como acabou de dizer o nosso diretor, nós já passamos por muitas dessas situações e tomara não tenhamos que enfrentar essas coisas novamente, esses superegos exacerbados, essas manias de grandeza, pureza, religiosidade e o raio que o parta. Tomara a gente esteja a ponto de superar e não nos deixarmos enganar por essa papagaiada toda que os espertinhos usam. Mas, cara, eu continuo pensando o seguinte, você tem muitos amigos que na sexta, depois do expediente, dizem assim, Ricardo, vamos tomar cerveja? Sim. É? Sim. Qual é o papo? Tudo. Na mesa? Normal. Normal? Normal. 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 E você tem muitos... Os meus amigos... Pode falar. Não, só quero saber, você tem muitos amigos psicanalistas, deve ter? Não. Não. Ele não é bom, né? Mas gosta de ser analisado, né? Pois é, pô, mano. Não, mas olha que interessante, eu tenho uns alunos que são muito bons, né? Eu tenho uma formação, então as pessoas podem aprender isso que eu faço. Claro. Eu ensino isso, né? Tenho alunos no mundo inteiro, que é a formação psicoportamental na linguagem silenciosa. E eu tenho alguns alunos ali que me ajudam, inclusive eles são os meus, eu chamo de mentores, eles fazem às vezes de conselheiros, professores, reforços e tudo mais. Muitos, tem um específico lá que é o Juliano, ele, na minha tonalidade de voz, que como eu falei, lembra? A vocalização. Mudança de vocalização, tonalidade de voz, ritmo, velocidade, ele percebe se eu estou tenso ou não. Acho que o Mago é a minha mulher, é impressionante. Ele falou assim, Ricardo, percebi que você estava com uma tonalidade assim, assim, quando você falou de tal coisa. O que tem aí? Eu falei, cara, você está afiado. Então, é possível você aprender isso? É possível você aprender. E os meus alunos, não só eles me analisam, eles me analisam, como também eles analisam coisas do seu dia a dia, do seu trabalho e também do que cai aí no mundo, essas fofocas, traições, esses reality shows. Então, eles analisam e acertam tudo, viu? Gente, vamos botar no ar mais um VT e dessa vez é com o Rodriguinho, é isso? Vai lá. No BBB, né? Com um padrão narcisista, vamos lá. As coisas que eu tenho visto aqui, eu fico com vergonha de mim, mano. Olha isso, cara. Nossa, eu me sinto tão mal de ser tão foda, de ser tão gostoso, de ser tão rico. Cara, isso sim é uma fala narcisista, vamos lá. Olha, falsa modéstia batendo aqui em cima, isso é padrão narcisista. Aí eu pensei em escolher um bagulho pra dar de presente pra alguém. Mas ao mesmo tempo que eu escolhi o bagulho pra dar de presente pra alguém, eu vejo gente colocando aquilo ali na, sabe? Aperto o botão já dançando uma felicidade, mas eu me sinto um merda. Ou seja, ele é um artistinho, ele é um inteligentinho. Então eu não posso passar essa imagem de estar feliz da vida, de ter ganhado algo que, pros praça, eu tenho que falar que isso aqui é lixo, que isso aqui não é nada. É aquela pessoa que só vai ficar emocionado se ganhar um Rolex do Cristiano Ronaldo valendo 5 milhões. Se ele ganhar um desenho de uma criança, talvez ele não vai se emocionar. Porque qual o valor daquilo? Caramba, é exatamente isso, né, cara? Me diz uma coisa, o que, do que se trata essa, como é que é, linguagem Ventura, é isso? Não, é o protocolo Ventura. Ah, o protocolo Ventura, tá aqui. Isso. Achei agora. É, que eu usei o meu nome pra justamente ficar mais fácil as pessoas decorarem. Sim, claro. Que é, como eu te falei, o V é a vocalização, ou seja, variações na vocalização. Sim. Eu lembro de uma análise que eu fiz do Cunha, do deputado Cunha, e eu não conseguia pegar absolutamente nada. Mas, claro, você vai pegar, cara, você vai pegar político pra falar? Mas vai vendo, Desce, vai vendo. Mas olha que interessante, ele era muito difícil de pegar, às vezes o Cabrini falava assim, mas você pagou lá no cartão. Sim, sim. Não, isso não tem nada a ver. E tava tranquilo. Só que, quando ele tava com a esposa dele, e é isso que eu falo, às vezes a pessoa que tá do teu lado entrega mais do que você. Claro. Você já deve ter visto isso. Às vezes você tá conversando com um amigo, e aí fala assim, não, nós fomos para, sei lá, pra Madrid, foi fantástico. Aí a esposa olha assim e faz... Quando? Quando? Onde que foi fantástico, né? Então, você não viu isso já? A pessoa tá contando, e a pessoa do lado vai assim, oi? Quantas e quantas vezes. Tipo assim, mas até tipo, nossa. Então, a mulher dele é que eu consegui pegar, porque ela fez uma variação vocal. Fala assim, ah, então você não sabia que a sua academia, mais não sei o quê, mais o seu seguro era pago pelo cartão corporativo? Ela, não. Aí ela mudou o padrão de voz dela absurdamente. Fala, opa, aí tem coisa. Então é vocalização. Tem as expressões que você consegue pegar, né, de surpresa. Claro. Né, tristeza. E às vezes é muito rápido, é uma coisa assim, pronto, já foi. É menos de um segundo. Então você tem que ficar muito atento pra falar, opa, aqui fez uma tristeza, fez medo, fez nojo, fez asco. Sabe quando a amiga fala assim, nossa, você tá linda nessa roupa. E aí já fez aquela cara de nojo, você fala, hum. E às vezes você não pega. Se você não tem os olhos treinados, você não pega. A trajetória ocular, que a gente normalmente vai lembrando. Ah, eu posso fazer esse teste com você. Você tá com essa câmera? Põe a câmera aqui na frente do Décio. É, é a um. É a um, ok. Isso, olha pra câmera lá, Décio. E aí, não, mas não trava. Deixa fluir. E você é um cara que deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Décio, você lembra a primeira vez que você chegou aqui nos estúdios, aqui na Rede Brasil? Lembro, lembro. O que foi isso? Então, a... Ó, pronto. Você viu que você puxou pra cá? Você nem percebeu. Você tava lembrando a imagem. É, ponto me surdo, né? Primeiro você foi pra sinestesia. Você foi pro diálogo interno, alguma coisa de sensação, e aí depois você puxou pra uma lembrança. É, 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 normalmente... Quem que você encontrou? Ah... Diálogo interno? Não lembra? Não, eu lembro. Não, mas você tá tentando lembrar o nome ou a pessoa. Não, mas não, não, não precisa tanto. Eu encontrei a Nani Venâncio, minha amiga, que havia me convidado pra me entrevistar no programa dela, final de tarde. Isso, aí você agora lembrou do nome. Sim. Então, essa que a gente viu, esse olhar pra baixo, pra um lado, pro outro, isso a gente chama de trajetória ocular. Então, eu consigo tabelar, se você tá fazendo uma conversa com você mesmo, não, eu encontrei a... Você viu que você foi buscar o nome, o nome não vinha? Cara, posso falar uma coisa? Você foi no abstrato, depois... A Nani... Que idade você tem? Eu tô com 54. Pois é, eu tô com 78. Então, quando você tiver a minha idade, você vai ver que o teu olho vai lá, depois ele vai lá, depois ele vai lá, depois você lembra, porra. Não, mas é, mas isso é todo mundo. Eu não tô dizendo que você tá mentindo, mas eu consigo pegar o seu padrão... Eu sei que você não tá dizendo que eu tô mentindo, mas eu... Mas a partir de agora, a partir de agora, se você começar a... Gaguejou, 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 gaguejou. Eu fui achar a palavra boa, você viu que eu fui lá? Puxar algo de verdade na lembrança, ou algo que você realmente não fez, eu vou perceber com mais naturalidade. Claro, não, claro. Então, aí tem a trajetória, aí depois tem a unidade corporal, que é justamente isso. Você viu que você já tá mais solto, jogou a ficha, se abriu, tirou aqui. Então, isso é a unidade corporal. Daqui a pouco eu tiro o sapato, boto o pé em cima da meia. Às vezes, a pessoa, quando tá nervosa, ela faz isso, ela puxa, ela manipula, põe a língua pra fora, você entendeu? Veja bem... Come o lábio. Come o lábio. E aí, o rito da mensagem, que é o quê? É quando você monta um cenário pra que aquilo encaixe no que você tava falando. Então, se você... Muitas vezes acontece isso, né? A pessoa faz uma grande besteira. E aí, quando ela vai fazer o depoimento dela, ela tá de branco, ela tá sem maquiagem... Sim. Você tá entendendo? É a verdade. Aí, ela coloca a câmera um pouco mais acima, porque daí ela olha de baixo pra cima. Você sabe que até a câmera, quando você olha reto, né? Agora, quando a câmera tá em cima, dá uma situação de piedade. Se eu olho a câmera... Você sabe que eu dei treinamento pra juízes, na escola de juízes, e eles estavam querendo, inclusive, que isso virasse um setup nas audiências online. Por quê? Quando a câmera tá acima de quem você tá conversando, a pessoa, automaticamente, ela te olha com mais piedade, porque você tá olhando de baixo pra cima. Quando alguém tá te olhando de cima pra baixo, é como se fosse algo imponente. Então, você sente até uma situação de autoridade naquela pessoa. Então, às vezes, só na angulação da câmera, isso pra quem vai fazer videochamada, pra quem vai fazer depoimento, é importantíssimo você deixar no nível dos olhos. Porque depende de como você tá, as cores influenciam, o que tá atrás influencia. Se você coloca, por exemplo, livros, você vai dar um ar mais austero, de inteligência e tudo mais. Se você coloca outras coisas, você pode passar uma imagem que você não quer. Eu colocaria discos atrás de mim. Não, falando sério. Não, é a minha. Eu, sem música, não vivo. Mas, eu quero dizer pra vocês que o Ricardo teve a gentileza, eu agradeço muitíssimo e aceitei, mas agora já tô reformulando a ideia de fazer o podcast dele. Ótimo. Participar do podcast. Claro que o convite me envaideceu muito. Falei, claro, pomba, é uma tremenda honra pra mim. Agora, eu já tô pensando outra vez, porque vai que eu sento com metade da bunda na cadeira e ele já interpreta sei lá o que, entendeu? Mas, isso a gente vai ver depois. Ricardo, vamos botar a sua rede social no ar? Vamos. É só... Ele demorou pra responder. Tem alguma coisa pra esconder, hein, gente? Aqui, ó, o Instagram, o Não Minta Pra Mim Oficial. Tá certo. Mas, as pessoas podem ir em qualquer rede social, TikTok, Instagram, botou lá. Botou lá, Não Minta Pra Mim, vai aparecer YouTube, vai aparecer o Ricardo Venturi. Tem bastante conteúdo gratuito pras pessoas aprenderem. E se elas quiserem aprender mais ainda, entre em nãomintapramim.com.br. É um curso que dá R$ 5,00 por mês lá de investimento. nãomintapramim.com.br. E tem uma interpretação. Você não pode chegar pra ele e dizer assim, O senhor é o mestre que tem aquele Não Minta Pra Mim? É assim, o senhor é aquele mestre que tem o Não Minta Pra Mim! Aí é ele. É isso mesmo. Entendeu? Aí é mais ou menos ele. Claro. Ricardo, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença. Desculpe. Eu que agradeço. A brincadeira toda. Não, boa. E outra coisa, é mais do que interessante, é muito mais do que instrutivo, é muito mais do que deslumbrante. Eu gostaria de tê-lo aqui, sei lá, N vezes. Pode chamar. E pode vir. Pode chamar que eu venho. Fala com a produção, qualquer novidade. Algum assunto, sabe quando é um assunto? Alguma coisa que surge. A gente analisa junto aqui, eu e você. Vem pra cá e a gente bate um papo, um manda internar, o outro. O jeito a gente dá aqui, tá bom? Muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. Abração grande e muito sucesso. Amém pra todos nós. É o que eu posso desejar, tá bom? Amém. Gente, tô saindo, mas a gente se vê por aí. Por enquanto, grande abraço. Beijoca. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti